E aí galera, tudo bem? Bom dia pra todo mundo, hein? E aí, como passar aí de feriadão? Tranquilo? Então tá bom. Bom, aula de hoje, vamos dar sequência, né? Só que agora eu vou começar a fazer o que é? As correções, né? Dar sequência nas correções dos exercícios sobre medidas e vamos concluir a unidade, tá? Pra concluir o assunto. Bom, antes de mais nada, parabéns aí pelo Dia das Crianças, parabéns pra vocês, parabéns pra mim, né? Eu também sou criança. Você, depois que você tem um filho, né? Uma filha, né? Você acaba voltando a ser criança de novo, né? Porque você vai brincar, né? Você vai brincar, brincar de boneca, brincar de carrinho, fica de esconder, nossa! E assim vai, nunca bola, né? Então, você acaba voltando a ser criança, tá? Beleza! Às vezes, se eu compro... Ah, vou comprar um brinquedinho, um exemplo, pro meu filho. Eu compro dois, né? Porque é um pra ele e um pra mim, né? Porque é pra gente brincar junto, né? Se não, pra não dar briga, entendeu? Entenderam, né? Bom, estamos voltando no nosso assunto aqui, onde eu estou, página 275. Então, vamos lá, 275. Então, na última aula, eu vim corrigindo até a página 274. Então, eu vou começar a fazer a correção do quê? Das tarefas, ok? Então, acompanha comigo aí. Um atleta correu 6 quilômetros e 800 metros. Quantos metros ele correu? Então, nós sabemos que 1 quilômetro nada mais é do que 1.000 metros. Então, se ele correu 6 quilômetros, você pega 6, multiplica por 1.000, né? Então, vai ser 6.000 metros. Mais 800 metros, 6.800 metros. Tá aqui, ó. 6.800 metros. 2. Com o auxílio do quadro, transforma as medidas e complete os espaços a seguir. Então, nós temos aí o quadrinho, né? Das medidas de comprimento, né? Que é o metro, como medida padrão. Aí vem o decímetro, centímetro, milímetro. Depois, quando as medidas vão aumentando acima, né? Que são maiores que o metro. Decâmetro, hectômetro e o quilômetro, tá? Então, tá lá. Aqui embaixo ele colocou as medidas pra gente. 2,4 quilômetros. Então, 2 quilômetros e 400 metros. Aqui tem uma vírgula, tá? Queremos brincar. Só pra indicar que parte tá aqui. 2 quilômetros e 400 metros. Beleza. Aí pode vir aquela pergunta. Professor, mas como que você sabe que é 400 metros e não 4 hectômetros? Porque o último número parou na casa do metro, tá? Então, 2 quilômetros e 400 metros, tá? Beleza? Bom, aí vem lá. Cadê aqui? 35 centímetros. Então, 35 centímetros. Então, zero aqui. Tá? 35 centímetros. Ah, de centímetros para milímetros. Opa! Por isso que ele transformou. 35 para centímetros. Para milímetros, né? Então, por isso que ele acrescentou um zero aqui, ó. 2,4 quilômetros para metro. Então, foi isso mesmo. 2,4, né? Para metro. Então, acrescentamos dois zeros aqui. O próximo. De 7,1 metros. 7 vírgula. Tem uma vírgula aqui. Teria uma vírgula aqui, né? Transformando aqui. 7,1 metros para centímetros. Então, apenas acrescentamos um zero aqui, ó. Então, ficou 710 centímetros. 26, de 26 centímetros para metros. Então, 26, então, antes estava assim, né? 26 centímetros, eu quero transformar em metro. Minha vírgula está aqui, ó. Eu vou levá-la para cá, ó. Então, minha vírgula vem para cá e aqui eu acrescento um zero. Então, transformei de 26 centímetros para 0,26 metros. E de 3.845 metros para quilômetros. Então, 3.845 metros para transformar em quilômetro. Sua vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, ó. Pronto. Ali, ó. 3,845. Ok? 3. Antônio deseja secar um terreno retangular, fazendo uma cerca com oito fios de arame. O terreno tem lados medindo 25 e 12 metros. Aí vem essa pergunta. Quantos metros de arame serão necessários para dar uma volta no terreno? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Toda vez que aparece um exercício envolvendo figuras, né? Eu tenho o hábito de fazer a figura, né? De desenhar. Não sei o que é desenho. Ó, desenho maravilhoso. Mas apenas um desenho rabisco para mim poder me orientar, né? Então, aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. O que ele fala aqui? O Antônio deseja secar um terreno retangular. Eu vou fazer um retângulo. Então, ok. Usando uma cerca com oito fios de arame. Então, isso quer dizer, ó. Que serão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fios de arame. E o terreno tem lados medindo 15, 25 metros por 12. Ok. Então, 25 metros por 12. Se você quiser saber a área, pega 25 e multiplica por 12, tá? É a fórmula que a gente usa para calcular a área do retângulo. Aí, vem a pergunta. Quantos metros de arame serão necessários para dar uma volta? Só uma volta só, tá? Então, o que você faz? Você usa o processo do cálculo do perímetro. Que é a soma de todos os lados. O que nós sabemos do terreno dele? Se esse lado mede 25, esse também aqui, ó. Esse lado fica igual, ó. Então, aqui também mede 25. Se aqui, ó. Mede 12 metros. Esse lado também é igual, ó. Então, aqui também mede 12 metros. O que você faz? Soma tudo, tá? Porque não é uma volta só de arame. Imagina você pegando um arame aqui, ó. Dessa ponta aqui, ó. E dando uma volta no terreno, ó. Então, você vai somar todo esse caminho que você fez, tá? Que nada mais abre do que o perímetro. É o contorno. Então, vai ficar 25. Até frente aqui, ó. 25 mais 25, mais 12, mais 12. Vai dar quanto? 74 metros. Então, um, né? Você colocando o arame apenas uma vez nesse terreno, você vai gastar quanto? 74 metros de arame. Aí vem a questão B. Quantos metros de arame serão necessários para fazer o serviço? Tá? Ele quer cercar esse terreno com 8 fios. Então, serão 8 voltas em torno do terreno, tá? Então, o que você faz? Pega 8 e multiplica por 74. 8 vezes 74, 592 metros. É o que ele vai gastar, ó. Então, para terminar o serviço, serão necessários 592 metros de arame. Legal? Então, olha que interessante, ó. Uma volta só que ele der no terreno com esse arame é 74 metros. Só que ele quer passar 8 vezes o arame, né? Tá? Para deixar bem cercadinho. Então, você pega 8 e multiplica por 74. 592. No depósito de material de construção, o arame é vendido em rolos de 50 metros cada. Quantos rolos de arame, Antônio, terá que comprar para fazer o serviço? Então, cada rolo tem 50 metros. Quantos metros ele vai gastar? 592. Então, você pega 592 e divide por 50, tá? Então, ó, fazendo a divisão aí, vai dar 11 com o resto 42. Ou seja, um pouquinho mais de 11 metros, né? De 11 rolos, né? Então, vamos arredondar para 12, tá? Então, ó, serão necessários 12 rolos de arame. Tá ok? Legal. Bom, próximo. Vamos ver que vem pela frente aqui. Ah! Poxa, ela tá caindo aqui. Quatro. Ó, ó a chuvinha, ó. Deixa chover. Estamos dando chuva. Quatro. Leia a receita do pão de queijo apresentado. Pão de queijo é bom, hein? Leia a receita do pão de queijo apresentado abaixo. Calcule a quantidade necessária de cada um 12 ingredientes para preparar 6 receitas iguais a essa. Então, no caso aqui do pão de queijo, serão necessários 500 gramas de polvilho azedo, né? 200 mililitros de água, 200 mililitros de leite, 125 mililitros de óleo, 2 ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado, hum, deve ficar bom, hein? E sal a gosto. Ok. Perceberam? A unidade de medidas, ó. Então, agora vem as perguntas. Para fazer 6 receitas, será necessário mais ou menos, mais ou menos, de 1 litro de óleo? Justifique. Tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Então, na receita vai 125 ml de óleo, né? Para você fazer 6, você pega 125 e multiplica por 6. Deixa eu encostar aqui, sabe o barulho? Então, ó, se você pegar, se você fizer 125 e multiplicar por 6, vai dar quanto? 750? Isso. Então, 750 mililitros. Então, ó, resposta, será necessário, só que 750 mililitros é menos que 1 litro. Ok? Então, resposta, será necessário menos de 1 litro, pois serão usados apenas 750 mililitros. Tá? Sabendo também que 1 litro corresponde a 1000 ml. Legal. A quantidade de polvilho para as 6 receitas corresponde a quantos quilogramas? Então, vamos lá, cadê o polvilho? Então, ó, para fazer o pão de queijo, vai precisar de 500 gramas de polvilho. Só que são 6 receitas. Então, você tem que pegar 500 vezes 6, ou 6 vezes 500, né? Vai dar na mesma. Isso vai dar quanto? 3 mil gramas. Tá? Que nada mais é do que 3 quilos. Então, você vai precisar de 3 quilos de polvilho para fazer as 6 receitas. E na C? Para fazer as 6 receitas, será necessário mais ou menos de 1 litro de leite. Justifique. Então, cadê o leite? Leitinho. Leite. 200 ml de leite vezes 6 vai dar 1.200, né? Ou seja, 1.200 mililitros. Tá? Então, serão necessários mais de 1 litro de leite. Tá? Porque 1 litro de leite corresponde a 1000 ml. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos precisar de um pouquinho mais de 1 litro, né? Que é 1.200 ml de leite. Beleza? Beleza. Quando voltar às aulas presenciais, né? Se você quiser fazer aí uns pãozinhos de queijo para a gente, pode levar na aula sem problema nenhum. A gente dá aquela paradinha assim, né? No intervalo assim e a gente come esse pãozinhos de queijo. Bom, você aprendeu. Medida de comprimento. Quilômetro. Equitômetro. Equitômetro. Decâmetro. Metro. Decâmetro. Centímetro. Milímetro. Né? Então, quilômetro. Km. Equitômetro. Hm. Decâmetro. Dan. O metro. É o m. Ó, um detalhe, hein? Sempre letras minúsculas, tá? Decâmetro. Dn. Centímetro. Cm. E o milímetro. Mn. Medida de capacidade. Quilômetro. Km. Hectolitro. Hl. Decalitro. D-A-L. Nesse caso, quando eu falo em medida de capacidade, a letra que representa o litro, ela é maiúscula, tá? Litro. L. Decilitro. D-L. Centilitro. C-L. E o mililitro. M-L. E na medida de massa? Quilograma. Kg. Hectograma. Hg. Decagrama. Dag. O grama G. Decigrama. D-G. Centigrama. C-G. E o miligrama. M-G. Beleza, gente? Legal? Bom, para finalizar, para finalizar é a C2 de vocês, né? Espero que todos aí tenham me mandado, que aí nós vamos finalizar a nota de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse terceiro bimestre, dessa... De todo esse conteúdo, tá? Que ele só vem agregar aí, né? Ainda agora no quarto bimestre nós vamos dar sequência. Então, ó... Procurem, né? Quem ainda não conseguiu se organizar com as matérias. Eu sei que é muita coisa, né? São várias pessoas passando um monte de coisa, né? Mas procurem se organizar, se planejar, não deixar fazer as coisas em cima da hora, para não correr o que fazer errado, né? E tirar todas as dúvidas, tá? Não esperar falar assim... Ah, acabou o bimestre, legal. Professor, eu tenho uma dúvida, tem uma coisa que eu não entendi lá no começo. Tá errado, né? Você não pode fazer isso. Começamos uma matéria, tá com dúvida? Já vai tirando na hora. Eu estou aqui para isso, tá? Não tenha vergonha. Se eu estivesse com o lugar de vocês, eu ia perguntar também, né? Não ia ficar quietinho. Tá? Se eu tenho dúvida, eu vou perguntar, né? Vocês estão aprendendo, ok? Deixa eu só olhar aqui qual vai ser o nosso primeiro assunto do quarto bimestre, que já é a próxima sequência nossa, hein? Então, vamos lá. Então... Sexto ano. Operações com números decimais. Oh, legal, hein? Então, vamos trabalhar com números decimais. Aqui na página 194, ele mostra o desenho de um ábaco, né? Então, nós viemos trabalhando, né? Bastante com números... Naturais, né? E números também inteiros, né? Que são negativos, tá? Mas, na maioria dos casos, sempre com valores exatos. Aí nós entramos também na parte de medidas, onde a gente começa a trabalhar também com números decimais. E agora ele vem com a parte também dos números decimais, tá? Mas envolvendo as operações, né? Adição, multiplicação, multiplicação, divisão, tá? Um assunto muito importante, bem legal. Valeu, gente! Uma ótima semana pra vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau.